Olá, bom dia. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai tornar mais flexível o calendário de vacinação contra a febre afetosa em regiões que estão em situação de emergência devido à seca. Ao vivo do Ministério da Agricultura, a repórter Mara Kenup tem as informações. Mara, bom dia. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. É isso mesmo, Malu. Muitos criadores de gado enfrentaram problemas para vacinar os animais no primeiro semestre deste ano por causa da seca em alguns estados. Em função disso, o Ministério da Agricultura esticou o prazo para vacinação contra a febre afetosa, ou seja, mexeu no calendário. E o resultado desta medida, a gente vai conhecer hoje, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, numa coletiva de imprensa que está prevista acontecer aqui no auditório do Ministério da Agricultura. Como você pode ver, já está tudo pronto para essa coletiva. O diretor de saúde animal, Guilherme Marques, e o coordenador de febre afetosa, Plínio Lopes, eles vão conversar com a imprensa para falar sobre a flexibilização no calendário e fazer um balanço da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa nesse primeiro semestre. Na coletiva, vão ser divulgados também alguns índices, os índices de cobertura de vacinação de cada estado no primeiro semestre. Em todo o país, o calendário nacional de vacinação contra a febre afetosa tem duas etapas. A primeira etapa já foi, a segunda etapa está prevista para agora, no mês de novembro. Então, a gente está aguardando essa coletiva e daqui a pouco a gente retorna. Malu. Obrigada, Mara. Então, daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música